E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura, que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Então, está aqui o Antônio Carlos, o Luiz Carlos, dando boa noite, o Hernani aqui também, Ana Maria, dizendo, olha, sobre a invasão cruel, desumana à Ucrânia, tem um documentário indicado ao Oscar, 20 dias em Mariupol, pois eu não vi ainda o documentário, mas a Rússia está avançando, a Rússia está avançando. A Ucrânia realmente precisa, acho que agora, para resistir de tropas, não só de material bélico, como vinha sendo até aqui. Fiquei surpreso, como 99% das pessoas, com a atitude do Macron, dizendo, olha, vamos lá, se precisar, vamos mandar soldados para defender a Ucrânia. Às vezes, de onde a gente não espera que venha alguma coisa. É estranho, mas é. Tem alguma coisa por trás? Pode ser, mas, no momento, acho que foi a atitude correta. E é interessante porque a Marine Le Pen, talvez a principal opositora do Macron, da direita francesa, que tem coisas boas e outras coisas ruins, uma direita que justamente tem uma tradição de apego à Rússia, acho que é financiada pelo Putin, não sei, mas a Marine Le Pen apareceu ontem, anteontem, fazendo o discurso, dizendo, não, temos que, não podemos aceitar que a Rússia tome a Ucrânia, não, e tal. Eu não sei se é porque a opinião pública está sendo favorável à ação do Macron, e ela não quer ficar atrás, ou alguma outra coisa, mas o certo é que a França, pelo jeito, estranhissimamente, está se unindo. E levando adiante essa ideia de realmente ajudar a Ucrânia até o fim, com tropas. Eu acho que a Polônia, que é o país fundamental para isso, está dando sinais nesse sentido, a Alemanha talvez, não sei. Então, outro dia eu vi um encontro do Macron com os primeiros ministros da Polônia e da Alemanha. Tem algo se movendo aí. Graças a Deus sempre tem algo se movendo no mundo, quando uma porta se fecha, às vezes uma janela se abre. Mas o fato é que o avanço que a Rússia está conseguindo fazer, quer dizer, bloquearam qualquer possibilidade de uma contra-ofensiva ucraniana, que chegou a ter alguns ganhos no ano passado, e agora estão tentando romper as linhas ucranianas. A Rússia, como é que eles estão fazendo? Estão raspando ali, tem gente, trazendo pessoal da Chechênia, trazendo mercenários e tal, mas o certo é que estão conseguindo. Claro, a Ucrânia é um país muito menor, está esgotado, então, se não houver tropas, a coisa fica complicada. Mas o que eu dizia, essa recuperação da iniciativa pela Rússia, ela começa quando? Começa, tipo, ali em novembro do ano passado. O que aconteceu antes de novembro do ano passado, logo antes? Hamas, 7 de outubro. Toda a atenção do Ocidente voltada para Israel, e aí que os Estados Unidos começam a, e outros ocidentais, a ensaiar com a Ucrânia, puxa, faz a paz aí com a Rússia, e o Zelensky, não, não, não. Mas uma das funções, e tem dito isso quem está acompanhando minhas lives desde outubro do ano passado, sabe, já tem dito que um dos propósitos, a meu ver, do ataque do Hamas foi dentro desse consórcio dos totalitários, Rússia, China, Irã, portanto, Hamas, Hezbollah, ligados ao Irã, um dos propósitos foi desviar a atenção e recursos da Ucrânia para Israel e permitir um avanço russo na Ucrânia, ou pelo menos forçar uma paz, deixando a parte da Ucrânia que já está com a Rússia, ou seja, permitir uma vitória da Rússia na Ucrânia. Isso está ficando, acho que, bastante aparente, o que mostra, mais uma vez, os totalitários jogam o jogo global, jogam no tabuleiro inteiro, os ocidentais não jogam no tabuleiro inteiro, eles acham que a imigração é um tema, acham que o narcotráfico é outro, acham que o terrorismo é um terceiro tema diferente, acham que a China, a preocupação da China é só Taiwan, acham que a preocupação da Rússia é só Ucrânia, não, isso tudo é um desenho comum. Bom, está aqui o Antônio Carlos, eu ouvi um vídeo do Sérgio Tavares, de 11 meses atrás, falando da corrupção na Ucrânia, parece que o Zelensky não é muito melhor do que o Putin, o Zelensky é imensamente melhor do que o Putin, o Sérgio Tavares, aquele jornalista português, não sei qual é a ligação da direita portuguesa com a Rússia, não sei se existe assim como existia na França, como disse a Marine Le Pen, parece que está mudando, mas várias direitas europeias têm uma certa simpatia pela Rússia, e às vezes, infelizmente, servem de caixa de ressonância para propaganda russa. Isso aí é propaganda russa. A Ucrânia é um país onde há muita corrupção? Sim, sim. Parece outro país que a gente conhece. A Ucrânia, desde o fim da União Soviética, foi se tornando um país extremamente corrupto, teve vários presidentes extremamente corruptos, que governaram, criando todo um mecanismo de governança a partir da corrupção, muito parecido com um país que a gente conhece. E qual era o grande aliado dessas correntes corruptas ucranianas, digamos, do corruptariado ucraniano? Era a Rússia. Através da Rússia, dos negócios com a Rússia, do apoio russo, que essa elite corrupta ucraniana se mantinha no poder e se perpetuava no poder. O que aconteceu em 2014? A Ucrânia tinha esperança de vencer esse ciclo através de uma entrada na União Europeia. Então, tinha um acordo de associação com a União Europeia, que seria um primeiro passo para ela se tornar membro, que estava pronto para ser assinado, quando o então presidente da Ucrânia, o Yanukovych, se não me engano, era o nome, muito ligado à Moscou, muito ligado à Rússia, pressionado pela Rússia, resolve na última hora não assinar esse acordo com a União Europeia. A população se revolta, vai à rua, vai à praça, ocupa as praças centrais, o centro de Kiev, tem batalhas campais com a polícia, morrem dezenas de pessoas ao longo de meses, naquele inverno, as pessoas ali no inverno, durante as noites geladas ali, enfrentando polícia, e cada vez com mais legitimidade internacional, que é fundamental, e mais apoio da população como um todo. até que chegou num ponto em que o Yanukovych falou, não, vou renunciar, vou renunciar. Primeiro, na verdade, era insustentável a situação. Primeiro ele falou assim, não, eu vou antecipar as eleições para daqui a alguns meses. E o pessoal lá revoltado falou, não, vai sair agora, vai sair fugido, deixando a sua... ele tinha... não era nem uma mansão, era tipo um parque que ele tinha, com mansões e quadras de esporte, tudo, privada de ouro, tinha de tudo, tinha zoológico, essa coisa de ditador clássico, deixando aquilo para trás, fugiu, forçado pelo seu povo. E o seu substituto, que foi eleito depois, tinha um certo compromisso de acabar com a corrupção, mas foi derivando novamente para uma aceitação da política, a arte do possível e de uma influência russa, que é uma influência pró-corrupção ao mesmo tempo. E o Zelensky apareceu do nada, fora do sistema, um ator, justamente dizendo, não, não vai ter mais ninguém ligado ao sistema, político profissional, todos vão se ligar ao sistema, votem em mim, como esperança, ele estava ali confortável, sabia que, como ator, ganhando dinheiro, isso me parece que ele se colocou realmente para um sacrifício, para uma coisa que ele acreditava. E detalhe, muitos de vocês saberão, mas o Zelensky também, por que ele se projetou dessa maneira? Porque ele, como ator, tinha interpretado num seriado ucraniano o papel de um professor, escola secundária, eu acho, na Ucrânia, e começava a falar contra o regime corrupto ucraniano, dizendo, alguém tem que tomar uma providência, todo mundo é ladrão, centro, direita, esquerda, todo mundo está roubando, alguém tem que tomar uma providência e tal, e um aluno grava isso, isso no seriado, um aluno grava, esse professor, que era interpretado pelo Zelensky falando essas coisas, publica nas redes, isso viraliza, esse professor secundário vira um herói nacional e ele é eleito presidente. Então, é o maior caso, eu acho, de vida imitando arte. as pessoas começaram a olhar para o Zelensky, que era o ator que interpretava como aquela pessoa, e ele realmente era uma pessoa que começou a se identificar com aquelas causas e foi eleito por isso. Então, a eleição do Zelensky, em 2014, Maidan, a Praça Maidan, é uma revolta do povo ucraniano contra a corrupção. E o Zelensky é uma nova tentativa de se livrar dessa corrupção. Por que que o Putin, e aí, bom, e aí quando derrubam o Yanukovych, pró-Putin, em 2014, começo de 2015, não, 2013, começo de 2014, o que que o Putin faz? Não vai ficar assim. Então, ele toma a Crimea, anexa a Crimea, que era parte da Ucrânia, e invade disfarçadamente o leste da Ucrânia, com as suas tropas apoiadas por ucranianos pró-russos no leste da Ucrânia, mata a opção de gente, começa uma guerra, na verdade, de invasão da Ucrânia já em 2014, como uma reação contra, olha, quem é esse povo ucraniano achando que vai se livrar da influência russa e da corrupção que eu promovo na Rússia? Não, não vai ficar assim. Toda a anti-ucranidade do Putin é porque ele quer restaurar o processo político ou formato político corrupto, ladrão, bandido na Ucrânia. Então, sim, é corrupto, sim, mas é justamente contra a corrupção que o povo ucraniano lutou e é contra a corrupção que o Zelensky chegou lá. Então, isso é propaganda russa, dizer que o Zelensky também é corrupto. Muita gente dizendo, mesmo que não fale do Zelensky, a Ucrânia é um país muito corrupto, então, tá, e aí a Rússia tem o direito de invadir, mas a Rússia está invadindo a Ucrânia para acabar com a corrupção? Não, é para perpetuar a corrupção na Ucrânia, tá certo? Então, acho que é por aí. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Música 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 Alô a todos! Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. Globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do Logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso para mim é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. Preciso entender as ideias que querem dominar o mundo, e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano, também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. Legenda Adriana Zanotto